Olá e bem-vindos a mais um vídeo. Estou novamente a mostrar-vos um vídeo a partir do chão, porque uma scrapbook está cheia de material que chega a muitas compras, não são só minhas compras, são como as de várias meninas, por isso que estou no chão, porque as minhas mesas têm duas que estão cheias de compras. Por isso estou aqui no chão para vos mostrar mais um álbum. Este é um paperback álbum, de certeza que já muitas meninas viram aquelas paperback álbuns que as americanas fazem, com aqueles álbuns que parecem sacos de papel castanho. E eu consegui achar uns envelopes muito parecidos com o paperback álbum das americanas. A única diferença é que, além de serem pretas, os envelopes são pretos, a outra diferença é que são muito mais consistentes, muito mais fortes. Enquanto eu já estive com uma dos paperbacks nas minhas mãos da América e é bastante mole, o papel é bastante mole, parece tal e qual aqueles sacos de papel castanho que nós vamos ao pão, comprar o pão, são bastante fraquinhos. E estes envelopes que eu gostei são muito consistentes. Por isso, se vocês tiverem algum papel fininho aí no vosso toque, que queiram aplicar, podem muito bem aplicá-lo neste tipo de álbum, porque já o envelope por si já é muito consistente e aguentam muito bem com o papel fino. Falando em papel, eu... Antes de mais, antes do papel, só para vos dizer que este vai ser o primeiro workshop do Paper Scrappers. Vou mostrar como fazer um paperback álbum. E voltando aos papéis, os papéis que eu utilizei são os papéis de várias coleções do Graphic 45, ou seja, o Graphic 45. Tem a coleção do Comunique, tem a coleção do Cirque, se não me engano, e tem vários. São papéis que combinam muito bem entre si. Eu não era fã do Graphic 45, mas confesso que eles têm tantos recortes nos seus papéis que eu não precisei de grandes efeitos para este álbum. Eu utilizei os recortes do próprio papel para infectar o álbum. E, sinceramente, fiquem estando o Graphic 45. Portanto, a capa deixei assim, só que pus aqui uma pequena decoração com as minhas... com as flores da Iron Rosas, claro. Eu uso sempre Iron Rosas. Utilizei estes fios de pérolas também para infectar. Aqui tem um pequeno cartãozinho de um lado e do outro. Também recortes dos papéis do Graphic 45. Só para não... não pus em nenhum título no meu álbum. Mas, ao menos isto aqui fica já a tapar alguma coisinha. E pronto. Vamos, então, abrir. Aqui em cima tem um bling. Um bling. Um pequeno bling. Então, abrindo o Paperback Álbum, ok? Ele tem esta página aqui. E este aqui é que é um envolve só. Eu dobro aqui. E depois colo. E aqui tenho outro envelope. E eu dobro aqui. E estas duas dobras... Deixa-me só retirar isto. É que ficam aqui no meio. E eu deixo o espaço para ver aqui uma bolsinha. Para eu poder colocar mais um Photomath para... Mais espaço para fotografias. Nós, no Paper Scrapers, fizemos um kit para elaborar este álbum. E o kit incluiu também os envelopesinhos. Eu, como não tenho os envelopes ainda comigo, tive que inventar alguns envelopes. E fiz este só para vos mostrar onde é que vocês podem colocar os envelopes. Então, como podem ver aqui, isto é mais um recorte que eu tive do papel. Recortei. Coloquei em alguma cartolina preta. E basicamente não precisei muito para infectar o álbum. Já o papel em si é muito bem decorado. Aqui também, mais um recorte que eu tive dos papéis. E os papéis combinem muito bem entre si. Como podem ver aqui, um dos papéis tinha assim estas canetas. Ok? Então eu recortei. E coloquei-o sobre aquelas esponjazinhas para dar-lhe mais relevo. E depois aqui temos o efeito. Já agora, aqui, como eu tinha dito, este é um envelope. E este aqui é outro envelope. Ok? E como vocês estão a ver, aqui eu não tenho a tal patilha. Enquanto aqui tenho. Ok? Eu aqui não a tenho. Eu fiz um truque. Que eu depois vou-vos mostrar no workshop. De como se esconder e como utilizar o envelope. Para colocar o chapo lá dentro. Ok? Portanto, aqui vocês têm uma bolsa. Ok? E podem ter mais oportunidade para mais um first-a-match. Imaginamos que tínhamos aqui mais um first-a-match. Ok? Eu ainda não fiz os meus. Mas o kit terá todo o papel necessário para fazer os first-a-match. Aqui é uma chave que eu também recortei de outro papel. Também de tudo da Graphic 45 que existe no kit. Nesta página aqui. Ao abrir. Nós temos. Eu adicionei aqui mais uma cartolina neste flap aqui. Para abrir ainda mais. Para haver mais espaço para fotografias. E como podem ver aqui estão os papéis. O papel com aquelas canetas lindas. Portanto, ali está a bolsinha. Ok? E depois aqui esta parte do meio. Em que eu também tenho aqui mais um first-a-match. Deixa-me só fechar aqui este. Aqui decorei com umas cremalheiras. E mais um recorte dos papéis. Aqui deste lado. Só que recorte. Tudo enfrentado com recortes dos papéis do Graphic 45 que existem no kit. Este também abre. E depois existe aqui uma bolsinha para mais oportunidade para fotos. Aqui voltamos ao mesmo... Com as duas páginas iniciais. Simples. Só que a bolsinha. Papéis lindíssimos. Aqui mais um photo-match. Que eu fiz com os papéis. Como podem ver. Não tenho assim grande decoração. Como todos aqueles envelopes do kit. Podem vir aqui neste espaço. Os papéis lindos aqui. Como tenho um exemplo este aqui. Podem vir aqui. Eles todos combinem muito bem com estes papéis. E mais um recorte que eu utilizei para decorar este separador aqui do meio. E a minha última página também decorada com papel de corretivo. E portanto, é este o álbum que eu vou fazer no primeiro workshop do Paper Scrappers. Quem quiser participar no workshop pode participar de duas maneiras. Ao vivo, como eu chamo. Ou seja, comigo eu vou fazer este workshop no Porto. Basta só marcar no Paper Scrappers que gostariam de ir no Porto. Ou podem assistir em vossa casa através do Ustream. Vamos gravar o workshop ao vivo também no Ustream. Mas toda a informação do workshop também está no Paper Scrappers. No evento do primeiro workshop do Paper Scrappers. Eu vou colocar-lhes aí os links também para vocês chegarem lá mais rápido. E pronto. Acho que o álbum está muito engraçado. Eu adorei fazer o Paper Bag. Acho que uma pessoa diz isso. Quando fazem uma vez isso, eu comecei logo a fazer mais. E é um álbum extremamente interessante. Os papéis são lindíssimos. Mesmo. E é isso. Espero que gostaram do álbum e espero que vão querer participar no workshop. No primeiro workshop do Paper Scrappers. Até já.